Olá pessoal, boa tarde ou bom dia, boa noite, aqui com um pedicilho de casa, imóvel aliás para quarto, um pedicilho, dispensa, varanda, uma sapateira, sapateira que cabe aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 pares de sapatos, as prateleiras são removíveis, a dobradiça de caneco de 35mm, aqui eu usei compensado 18mm, aqui compensado 15mm, aqui uma tábua de pinos, ela tem as rodanazinhas de silicone, a gente afastar ela vai levar ela para o que quiser, um lado é fixo e o outro lado é móvel, ela tem a largura aqui de 79mm, 79mm de largura e aqui ela tem um metro e nove e meio de comprimento, já aqui a primeira pateleira, o espaço aqui entre uma e outra 14 e meio, 14 e meio entre um espaço, aqui o espaço, certo aqui foi utilizado aquelas, aqueles tubos de inox que se usa em mesa, vou mostrar aqui de lado, como foi feito, isso é uma ideia para quem quer fazer uma sapateira, eu acabei de fazer ela agora há pouco, vou terminar de lixar, passar seladora, vou botar nos vernizar, vou botar nos verniz em color, essa cor da madeira, aqui os pistões, as dobradiças de caneco são de pistão, com amortecedor de 35mm, ela fecha, em forma suave, é só fazer de salta, ela não para, não fica aberta, ela só para depois que encosta lá, pronto, fechou, beleza pessoal, então aqui é mais uma ideia, para quem procura um modelo diferente de sapateira, para o seu quarto, aqui a pessoa pode colocar aqui um relógio de parede, aqui a pessoa pode colocar uma foto, aqui é um despertador, um raio despertador, aqui a pessoa pode colocar perfume aqui embaixo, certo? um maletinho de joias, então é isso aí, assim que tiver um outro móvel aí, eu irei postar, para que as pessoas fiquem com a mente arejada, uma mente boa, para poder fazer um móvel para dentro de casa, obrigado pela atenção, compartilhem, curtem, é isso aí, tudo de bom, até lá!